Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o TecMobile, o aparelho escolhido hoje é o Motorola RAZR D3. Um aparelho que tem um processador dual-core de 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM e tem 4 GB de armazenamento interno que pode ser expandível através de cartão microSD. Ele tem uma tela de 4 polegadas com resolução de 480 x 800 pixels que dá uma densidade mais ou menos de 233 ppi. Ele já vem rodando o Android Jiribin na sua versão 4.1.2 e a Motorola prometeu que vai atualizar ele para a próxima versão do Android. Ele tem de espessura cerca de 9.8 milímetros. Ele é um aparelho relativamente estreito. Lembrando que ele é feito de plástico, embora seja da linha RAZR, ele não utiliza o Kevlar. Ele tem de largura 59.8 milímetros e de altura ele tem 119.3 milímetros e pesa apenas 120 gramas. Nessa lateral nós vemos que ele tem aqui a entrada do cartão microSD, a saída micro USB e os dois chips de operadoras diferentes. A sua câmera é de 8 megapixels. Como já dito, ele é um dual SIM. Aqui você pode colocar os dois SIM e você pode personalizar aqui em configurações. Você pode mudar a cor, você pode até dar nome. Aqui é o seu SIM que na hora de você fazer uma ligação facilita bastante. Na hora de ligar, você vai escolher qual que é a operadora que você quer. Se tiver nome, fica mais fácil do que você escolher entre, talvez, operadora 1 ou operadora 2. Aqui, por exemplo, estou colocando o nome, que é o nome da TIM, que seria no chip 1, que vocês podem notar aqui que eu estou fazendo na tela. Além disso, você consegue fazer outros tipos de configurações, por exemplo, a conexão de dados. O que que significa isso? Você pode usar apenas um chip por vez para usar o 3G. Então aqui você escolhe qual que você quer, o chip 1 ou o chip 2. Não é possível utilizar o 3G ao mesmo tempo nos dois cartões, os dois chips SIM. Ele vem com a interface da Motorola, que é praticamente uma interface que não muda muito em relação à versão do Android original. Como ele já roda o Android na versão mais nova, a Motorola vem fazendo isso em toda a sua linha Razer, que não vem modificando tanto assim a interface. Eu, particularmente, gosto disso, do que ter uma interface muito customizada, quando acontece com a Samsung, por exemplo, ou com a Sony e outras marcas. Ela mantém ali o padrão da interface de rolo e colocando poucas coisas aqui. No caso, ele coloca só uma tela de configuração. Um detalhe importante é que a tela é de 4 polegadas, mas logo abaixo ele não tem botão físico, então essa tem a faixa de botões virtuais. Na prática, isso diminui um pouco o tamanho da tela. Se você colocar outro aparelho do lado, também de 4 polegadas, você vai reparar que a tela é um pouquinho menor. Ele é muito rápido na internet, eu gostei disso. Aqui estou abrindo, por exemplo, o site do TecMobile. Aqui está no Wi-Fi, mas outros aparelhos foram mais lentos na hora de abrir o site. Mas o que eu quero mostrar é que a densidade da tela é muito boa e isso não atrapalha em nada a navegação. Pelo contrário, você consegue ter uma visualização muito boa de páginas de internet e, principalmente, facilita a leitura de textos. Vou dar zoom aqui em uma matéria e vocês podem notar como fica bem nítida. Assim, não fica nada pixelizado, fica bem nítida o texto aqui na tela. Então, isso é bom para quem gosta de ler diretamente no celular. Ele vem com um pacote de aplicativos do Android, normal. E uma novidade, desde que eu peguei ele, ele já veio com a nova Google Play. Está bem atualizado nesse sentido. No quesito aplicativos, ele vem com aplicativos normais, mas ele vem com, desde lá que surgiu, se não me engano, foi com o Motorola Razr, que surgiu a Smart Actions, que é aqui que está na tela. O que é essa Smart Actions? Você pode configurar vários perfis através de gatilhos. Então, você decide como que o celular vai usar. Por exemplo, no trabalho, se você quer que durante um determinado horário, ele que você pré-determina como trabalho, você pode ajustar o volume do modo que você quer, ou do modo silencioso. Você pode ajustar se você quer, ou não, receber mensagens, etc. Aqui, o teste de benchmarking. Eu utilizei aqui o AnTuTu, que eu acho que ele é o padrão hoje no mercado, para ver a pontuação dele. Vamos ligar aqui. Ele tem uma pontuação de 7213. Para um aparelho intermediário, para um aparelho que tem um processador dual-core, isso é suficiente. Aqui, na hora de rodar jogos, eu primeiramente testei aqui o Dead Trigger. Ele também rodou sem engasgos nenhum. Lembrando que ele tem um processador dual-core de 1 GHz. Ele tem 1 GB de memória RAM. E tem, de armazenamento interno, 4 GB. Mas você pode configurar isso para mais. Só corrigindo, o processador dele é dual-core de 1.2 GHz. Aqui, eu estou jogando um jogo bem mais pesado, que é o Real Racing 3. Ele rodou? Rodou. Mas, em vez em quando, deu umas travadinhas básicas. Na hora de rodar vídeo, ele roda vídeos tanto em HD, como em Full HD. Aqui, o trailer do novo filme do Homem de Ferro 3, eu vou primeiro testar aqui com um vídeo em HD. 720p a 30 frames por segundo. Então, ele roda perfeitamente, como vocês podem notar aí na tela. Depois, aqui no teste, ele também vai rodar o vídeo em Full HD. O que também ele roda perfeitamente o vídeo aqui em Full HD. Eu testei várias configurações, testei vários codecs, eu testei até mesmo ele rodando, tentando rodar um vídeo em MKV, a Full HD. Normalmente, os MKVs, eles são mais difíceis de rodar aí para os aparelhos, embora muitos consigam. Mas, você está falando do aplicativo certo, no caso, eu utilizei o BS Player, utilizei outros aplicativos também. E ele rodou todos os vídeos em Full HD, seja MKV ou seja outros. Ele rodou perfeitamente, sem engasgos nenhum. É interessante que ele tenha uma boa configuração para isso. A câmera dele, como já foi dito, é uma câmera de 8 megapixels. E ela tira boas fotos. Ela tem várias configurações aqui, como de exposição, localização, modos de cena automático. Ele tem também o modo de captura em HDR, que é interessante. O detector de sorriso. Vários tipos aqui de iluminação. Então, é uma câmera comum, assim, bem interface do rolo, que tem bastante coisa. Para filmar, ele filma em HD e também tem configurações de intervalo. Ele tem até uns efeitos engraçados de careta, quando você filma, para aumentar alguns membros do rosto. Ele dá para você filmar com o flash ativado, com iluminação. E ele também dá até para dar zoom, quando você está filmando. Isso também é interessante. Muitas câmeras não tem isso. Então, pessoal, esse é o Motorola Razr D3. Ele é um aparelho intermediário, mas que, com certeza, se você procura entrar nesse mundo Android, ele é o celular perfeito. Um aparelho alle�grios, sempre quiserem regularとか um aparelho em Então, vamos nas levas, nos pasos do rosto que do nosso 对. Ele não tem as levas no lado esquerdo. Aqui sim, ô. Vai, 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 vai! Obrigado.